Olá bem-vindo no canal Orlando Benga não trazendo mais uma novidade para vocês aí ó essa máquina aí pessoal é o mercedão aí 3030 né Ateigo pessoal e ela tá aí no Bic Troopers pode observar aí ó e lembrando pessoal se inscreve no canal aí para você não ficar fora de nenhuma oportunidade aí que nem sei pessoal se tinha um repasso de dívida né quem tiver interesse aí ó e essa máquina aqui aqui como vocês podem ver bem novinha aí pessoal automático é o Ateigo né Mercedão Ateigo 3030 aí o carro é top pessoal e vamos para descrição aqui ó proprietário pede 62.500 né MT MB Ateigo 3030 1819 pessoal tá aqui o contato a minha particular é tá aqui os opcionais dia né ano 2019 ele tá localizado em Nova Olímpia né Mato Grosso pessoal né tá esse outro caminhão top o interesse vai lá no site LX pessoal e não esquece se inscrever no canal pessoal porque esse tipo de oportunidade né às vezes o cara tá mora vizinho a sua casa e tá vendo um caminhão desse que você não sabe né pessoal e a gente tá aqui vai formar vocês